Esse aqui é o cubo do Trator 296 Que é o freio banhado Ele pega 5 discos É só um disco Coloca esse pino aqui Que vai ser igual aos Separadores Disco Um separador Outro disco É muito ruim para segurar só com a mão Outro disco Vamos lá. 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 Vamos lá.